Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, hoje estamos aqui nesse jogo aqui que é Offline Games, um jogo da Play Store, cara, que eu fiquei interessado, porque tá com uma avaliação muito boa e eu resolvi trazer pra vocês pra gente testar aqui como é que funciona esse jogo. É tipo, tem uma avaliação de um monte de jogos offline, então a gente vai testar como é que funciona, beleza? O nome do game é Offline Games, só precisar ir na Play Store vai tá lá, beleza? Vamos baixar a música aqui, eles vão dar direitos atrás do nosso vídeo já. Então, ó, qual a gente começa? Vamos começar por lista aqui. Cara, isso aqui tem bastante joguinhos que a gente já jogou, já. Tipo, decorrer nos tempos, eu já joguei bastante jogos aqui. Então, bora começar, vamos ver como é que funciona esse game aqui. Bora, bora, bora. É, Medium, Hard, Just, Hard, Rizy, vamos colocar no médio aqui. Dá que foda. Vamos colocar no médio. Play. Tá, isso aqui é fácil. Só você olhar onde tem mais coisas aqui. Tipo, ó, o que tem mais aqui é o verde. Então, nós vamos virar o verde aqui. O verde aqui. E jogamos o azul aqui. Jogamos o laranja aqui. E jogamos o outro azul aqui. E outro verde aqui. E o vermelho aqui. E esse azul aqui. E esse outro vermelho aqui. Jogamos o rosa pra cá. O amarelo. Não cabe aqui. Hum, e agora me pegou. Preste atenção, querida. Hum, e agora? Aqui. Aqui. Ó, ó. Vai pegando. Um eu completei. Agora nós jogamos todos os amarelos pra cá. Check. Laranja pra cá. Agora eu volto o laranja pra cá. Rosa pra cá. E o verde pra cá. E o azul pra cá. Aí. Já era. E é assim que você faz. E é assim. Tá. Agora a gente vai testar o outro game. Que tem bastante jogo. Vamos nesse Fruit Manager. Médium também. Vamos deixar no médium. Vamos ver como é que funciona. Eu não tô entendendo o que tem que fazer aqui. Mas tá bom. Vamos jogar. A gente entende o que tem que fazer. Já a gente vai entender. Vamos ir jogando aqui. Só pra nós ver. Vou jogar o Lemo aqui. Misericórdia. Misericórdia. Ah. Agora eu lasco aqui. Pera aí. Nossa. Tem que começar de novo. Pera aí. Vamos. Jogar pra cá. Pra cá. Pra cá. E pra cá. E agora. Aqui. 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 Esse daqui aqui. E agora. E agora. Pode ser aqui. Pode ser aqui. Esse daqui aqui. Aqui. Não. Era pra cá. Mas tá bom. Nossa. Agora deu bagunça tudo aqui. Hum. E agora, hein. Um limão nesse. Vamos jogando aqui. Por enquanto. Olha. Aqui. Não tem mais espaço. Vou jogar aqui em cima. Vou jogar alguma coisa aqui. Aqui. E aqui. De novo. Vou jogar azulzinho aqui. Esse aqui aqui. Nossa senhora. Cagada que eu fiz agora. Nossa. Duas laranjonas agora. Que nada a ver, mano. Aí tá bom. Simplesmente. Nada a ver. Não vai cair lá mesmo. Aqui. Um limão. Aí. Jogar lá mesmo. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Olha. Olha. Olha a maçã. Olha que virou, rapaz. Tá. Não temos mais. Nossa. Nossa. Nossa cara. Se desse para relar ali. Hum. Que tá dada agora, hein? Uma laranja. Uma laranja. Uma laranja qualquer. Eu desenho um sol amarelo. Agora não tem espaço pra jogar. Acho que aqui fica da hora. Acabei me tertindo nesse jogo aqui. Nada a ver. Mas tá bom. Meu barriga tá arrancando. Tô com fome. O que tem a ver com o vídeo. Ah cara. Basicamente o jogo é assim. É tipo. Aquele jogo de empilhar pecinha, sabe? O jeito da fruta maior é a melancia. Não consegui chegar. Não consegui chegar. Não consegui chegar. Vai. Vamos lá. Esse daqui é um jogo de pensamento. Sempre multiplica por quatro. Vai dar oito. Sempre por dois. Aqui. Oito. Ah, esse aqui tem ligação. Que da hora. Tem como ligar? Tem. Dezesseis. Dois mais dois quatro. Ah, deixa eu ver aqui. Dezesseis. Ok. Dois, dois, quatro. Tem como? Nossa, meio complicado, cara. Matemática. Não é meu forte, não. Ah. Não tem como. Calma. Oi. Nossa. Quase deu pra completar tudo ali. Sosenta e quatro. Vai dar agora. Ah, mas eu não tenho ligação. Vai. Então que é maior. Quase. Entre dois? Nossa. Aqui é o ar. Aqui. Aqui é o ar. Aqui, ó. Aqui é o 32, ó. Ah, entendi Ali a peça, olha Vai dar 138, 138 Ah, bicho, velho Agora sim Se desce, né? Nossa, será bom, hein? Mas basicamente o game é assim também Vamos pro outro Esse aqui de cards eu nem vou testar Porque aquele é o mesmo esquema de todos Esse aqui eu gostava de jogar no Tolkien Não sei se alguém já jogou o Tolkien Bacana pra caramba Pra aprender a ligação Tipo, ó Deixa eu ver aqui Ó, pere Aê, rapaz Tá, agora já começou a complicar o negócio Vamos ver aqui Daí esse aqui Daí esse vai dominar aqui Daí esse aqui Daí esse aqui Daí o verde aqui E o laranja aqui Ah, aí Deixa eu ver o outro Um e outro Esse aqui eu acho que é aqui Esse aqui aqui Não Vou botar Aqui eu acho Esse aqui aqui Esse aqui aqui Esse aqui aqui Opa Aqui Esse aqui aqui Deixa eu ter Opa Aê Rapaz Aqui, furtou branco Pronto Vamos até o level 5 Só pra nós ver É Esse aqui aqui Que eu acho Esse aqui aqui Eu acho Esse aqui Opa Aqui Aqui Ah, esse tá mais fácil Do que o outro Nossa, esse aqui Achará complicou um pouquinho Mas eu acho que Aqui Aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Ah, não é tão difícil não Já era Nossa Que fácil Cara Mas é isso Vamos para outro jogo Agora vamos testar outro jogo Vamos testar outro game Skid card pra mim não Esse daqui eu sou do Eu sou do Eu não vou falar outra palavra Mas é isso mesmo E eu não sei jogar muito bem Esse negócio Então eu vou pular também É Se é a battler Vamos Quero testar esse aqui Será que esse aqui é tipo Um copo minado É Eu versus bot Como que funciona Será Move Holder Um copo minado Um copo minado Um copo minado Não estou entendendo Como é que funciona Esse game Ah Entendi Eu tenho que tentar acertar Em cima do copo minado Dele Olha Acertou um no meu Já Será que esse caralho Montou esse negócio Já perdi uma coisa Minha Ah Acertei Tem alguma coisa Aqui Tem alguma coisa Ali Tem alguma coisa Aqui Tá Beleza São de Um Dois Três Quatro Cinco Deixa eu ver Onde possa Tá Três Quatro Não Talvez eu saiba Onde tá Talvez eu saiba Deixa eu ver Não Também Também não Também não Também não Também não Três Sobrou só aqui E lá em cima A gente sei que tem de lá em cima Ué Onde é que esse cara colocou Esse negócio de cinco pontos Aí São cinco Ué Aqui Hum Hum Seu mandalhão Pás Palha Esse aqui são quantos? Dois Três São de três Hum Tem qualquer lugar aqui Né Errei Acertou o meu Nossa Cara Difícil hein Acertou Errou Deixa eu ver Hum Mandalhão Falta um Meu Um dele Só que o meu Ele já achou Né Gosta Onde será que tá Né Cara Errou Esse daqui Achei Já era Acabei com ele Ganhei Ha 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 Nossa Por pouco Cara Que eu não ganhei Nossa senhora Dificinho ter Cara Mas tá bom Esse aqui é a mesma coisa do outro É Esse aqui eu não sei o que é Então não vou jogar Esse aqui pode achar palavra Mas eu sei palavra em inglês Então eu não sei inglês Então também não vou jogar Hum Esse aqui é o jogo da velha Todo mundo já conhece Eu acho que esse daqui é Campo Minado É Forca Snacker Bem Galera São basicamente minijogos Se vocês quiserem jogar Esse é a parte de hoje Esse jogo também eu trago pra vocês Jogo da memória Esse aqui é interessante pra caramba Ping Onde você quer acessar esse ping pong Só pra nós ver como é que funciona Bora Uh Perdi Perdeu de novo Ganhei Ponto Nossa cara Difícil Pera aí Ó pra você ver o negócio não pega Ó pra você ver o negócio não pega Ponto Então é isso pessoal Basicamente é isso Minigamezinho Gostei pra caramba Cara Pra você viajar Pra você Tiver treinado Na internet Na sua casa Um bom game Pra você jogar Beleza Então é isso Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Falou e é nóis E fui Tchau pessoal Tchau 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 Tchau